Faça só um pouquinho, só pra mim ver. É na mão? É, é no dedo. Ela vai fazendo os nós. Frivolite. Jesus, olha que coisa linda. É feito assim. É na mão. É tudo calculado. Não tem agulha, não tem nada. A navética, esse aparelhinho aqui, ela é o cortador da linha. Você vê que ela usa como guia. É o Vética? Navética. Navete. Navete. Ela é um guia só, tá vendo? Só pra ir desenrolar na linha. O negócio é feito na... No dedinho, olha lá, tá vendo? A gente faz isso, pega essa alça aqui, enfia aqui. Detalhe, Clésio, ela só tem uma vista. Jesus. Ela é cega de um olho. Passa a navete aqui dentro. Isso é bom demais pra memória. Agora faz oito pontos. Acho que todo trabalho, esse manual, né, é... Não, e ele é todo contado. Dois. Contado. da rodelinha. Olha como que é bonito o trabalho. Todo na mão. Isso aqui, ó. Isso aqui já é rodelinha pronta, tá vendo? Eu levo isso aqui e mostra pra sua esposa, se ela conhece. Isso aqui depois ela vai juntando uma com a outra. Fri-vo-li-te. Fri-vo-li-te. Eu ensino sem cobrar um sustão. Parabéns, Ana Dau. Obrigada. Parabéns. E se ela gostar desse trabalho... É isso que faz a minha irmã ficar boa. Se ela gostar desse trabalho e tiver pra mim, eu tenho meu endereço aí, só. Isso aqui é uma joia, viu? É uma joia. Puxa vida. Eu enjeitei, viu? Vou guardar como uma joia mesmo, viu? Porque puxa vida. O trabalho que dá. Eu continuo da grande costura aqui em Belo Horizonte. A Águeda, sabe? Esqueci. Pedi o endereço. A Águeda. Não, a outra. Parabéns, viu, Dona? Eu tava fazendo um tratamento pra Vista. E eu sempre levo e faço. E tinha assim, um metro e pouco, mais ou menos. A senhora ofereceu 10 mil reais. Lindo trabalho. Achando que eu ia vender. Vou divulgar esse trabalho a senhora, que ela vai ficar... Mãe, ele filmou a senhora aqui. Nós filmamos. Vai pra rede, viu? Então pode mandar pra sua esposa. A senhora vai vender muito isso aí. Parabéns, viu? Ela gosta de ser coisa com você. É meio caminho andado. Tá, jóia. Se ela quiser aprender.